O Sete Dias da Criação O Sete Dias da Criação Onde Deus cria a luz Que também é símbolo da idade humana da infância E dessa etapa bíblica que vai de Adão até Noé Então essa primeira etapa bíblica desse tempo do primeiro dia da criação Então esse foi o primeiro dia que nós falamos Depois nós tínhamos também falado do segundo dia onde Deus cria o firmamento Que é símbolo da idade da puerícia, da meninice E da etapa bíblica que vai de Noé até Abraão Segunda etapa da história da salvação Depois tínhamos ficado aqui na semana passada no terceiro dia da criação Onde Deus cria a terra seca no meio das águas Que é a idade da adolescência humana Onde a terra já começa a produzir frutos Se separa do mar do pecado, do mar das paixões E começa a viver para Deus E é quando Deus elege para si um povo através de Abraão Então essa etapa vai de Abraão até o rei Davi E nós tínhamos concluído a leitura desse terceiro dia da criação Então hoje vamos ler o do quarto dia E possivelmente começar o quinto dia O quinto e os sextos dias Santo Agostinho faz um comentário um pouco mais extenso A esses trechos do Gênesis Então o quarto dia, lembrando, é a criação dos astros Que vai simbolizar a juventude Assim como a juventude brilha com força, ilumina Pois é a criação também desses astros E a etapa da história da salvação Que foi uma etapa também gloriosa do reino de Davi Que brilhou como o sol Depois vieram outros reinos Já com um brilho menor Como o brilho da lua E depois os brilhos das estrelas Até que por causa do pecado dos reis Eles foram levados ao exílio na Babilônia Então esse vai ser o quarto dia da criação Então vamos ver o que Agostinho nos diz sobre isso E a partir, portanto, do parágrafo 38 Ele vai comentar Em seguida, o reino de Davi dá início amanhã Amanhã do quarto dia Esta idade se assemelha à juventude E de fato, entre todas as idades A primazia é da juventude E ela é o firmamento de todas as idades Por isso, fica bem compará-la ao quarto dia Na qual foram criados os astros No firmamento do céu Pois, o que com mais evidência Significa o esplendor do reino Que é a excelência do sol? Então, aí nós vemos que o reino de Davi Pois foi um reino glorioso Onde Deus unificou o seu povo Na história da salvação Antes, Deus enviava juízes para governar Mas o povo de Israel ainda sofria influência Pois dos povos circunstantes E do paganismo, do politeísmo Das nações vizinhas a Israel Com o reino de Davi Deus unifica o povo E Davi é símbolo do rei Que agradou a Deus em tudo Então, diz muitas das profecias Fala que Davi, por exemplo Foi um rei que agradou em tudo a Deus Um pastor de Israel Que é símbolo do coração de Deus Tanto o Salmos diz Eu escolhi Davi O meu escolhido Davi Ele darei o anjo Quando aparece a Maria Diz E lhe será dada a chave Do reino de Davi O trono de Davi Então, Davi é uma figura Exemplar na Sagrada Escritura Nós vemos que ele não foi perfeito em tudo Tem o pecado do assassinato de Urias O adultério E o assassinato de Urias Mas Davi era humilde Sabia se arrepender Sabia recomeçar com Deus E pedir perdão a Deus E voltar a recomeçar Então, o exemplo desse pastor Que unificou o reino Que combateu a idolatria Que combateu Esse culto aos deuses falsos Pois é símbolo também Dessa luz do sol O esplendor do sol Que brilhou para o povo de Israel Então, é símbolo da juventude O povo, portanto, alcança em Davi O esplendor da juventude Como o reino A nação de Israel Estava unificada Baixo o governo de Davi E o brilho da lua Mostra o povo Que obedece ao reino Como que a sinagoga E as estrelas São os seus príncipes Então, todo o povo de Israel Obedece a Deus Através do reino De Davi Então, Davi É símbolo Pois dessa unidade É o mesmo símbolo De Cristo que virá Cristo é descendente de Davi Portanto, o reino de Davi Tem toda essa proximidade Também com Jesus Filho de Davi Tanto é assim Que aqueles doentes Gritavam Jesus, filho de Davi Tem de piedade de nós Então, Jesus da descendência de Davi Porque ele vai dar continuidade A esse reino de Davi Então, o povo obedece aos seus príncipes E todas as coisas estão radicadas Na estabilidade do reino Como que num firmamento Assim como os astros As estrelas Estão lá firmes No céu Não caem sobre a terra Mas se mantêm estáveis Assim também Esse período Foi um período glorioso Para Israel O reino de Davi Depois o reino de Salomão Que trouxe tanta prosperidade A Israel Mas infelizmente O que aconteceu? Esse povo Abandonou a Deus E foi culpa Sobretudo Dos reis Os reis Depois de Salomão Até mesmo Salomão No final da vida Ele se desviou Do bom caminho E introduziu Diversos ídolos Em Israel Por causa Pois das suas mulheres Que cativaram O seu coração Aos deuses falsos Então o povo Já começa a perder O brilho E o esplendor Desse sol Dessa lua E começa a Entenebrecer-se Por causa dos pecados Dos reis E daí Por exemplo No livro Dos reis Também no livro Das crônicas Nós vamos ler O reinado De vários reis Perversos Que Desviaram O seu coração Do senhor Se afastaram De Deus E fizeram Também o povo Se afastar De Deus O seu senhor Então a tarde Desta idade Está nos pecados Dos reis Aos quais Aquele povo Mereceu Tornar-se sujeito E servir-lhes Então depois De um esplendor Grandioso Em Davi Em Salomão Aquele reino Começa A escurecer-se Perder o esplendor Do brilho Por causa Do pecado Dos reis E esses reis Faziam também O povo inteiro Se afastar De Deus Nosso senhor Lembrando Agostinho Está fazendo Uma catequese Bíblica Então é um livro Do gênesis É um comentário Ao livro Do gênesis Para fortalecer A fé Dos cristãos Simples Dos cristãos Que estão Sendo atacados Pelos maniqueístas Os maniqueístas Eles Ridicularizavam O antigo testamento Dizendo Mas que livro Absurdo Como é possível Que Deus Depois de ter Trabalhado seis dias Deus fosse descansar Acaso Deus Se cansa Então Agostinho Tenta explicar Para Os cristãos Simples Que estavam sendo Acusados Criticados Pelos maniqueístas Agostinho Faz uma catequese Bíblica Agostinho Reconta A história A história Da salvação Então E ele vai usando Os dias da criação Para ajudar também A fixar melhor Na mente Dos fiéis Toda a história Da salvação Deus Deus que se preocupa Pelo seu povo Que não o abandona Que tem Cada dia Tem uma manhã Tem uma tarde Onde O povo Se afasta De Deus E essa tarde Anuncia Uma nova Manhã Então Termina aqui O quarto dia E depois Nós temos O quinto dia Da criação Que é um pouquinho Mais longo Onde São criados Os seres Aquáticos E os seres Eduar Então Se antes Era A idade Da juventude Agora Aqui É a idade Adulta Santo Agostinho Ele distingue Aqui Ele chama Também Uma espécie A idade Da maturidade Também Chamado De maturidade Ele usa A palavra Senectudo Senectudo Se pode traduzir Também Por velhice Mas não é Ainda A última Velhice A Ancianidade Não é A idade De um Ancião É a idade Da maturidade Por isso Nós poderíamos Traduzir Essa Senectudo Como a idade Adulta Da maturidade E é a etapa Da salvação Que vai Do exílio Da Babilônia Até Cristo Em outros Em outros comentários Agostinho Vai dizer Que vai Do exílio Da Babilônia Até São João Batista Nesse comentário Aqui Ele fica Até Até Cristo Ele não menciona João Batista Em outros comentários Ele vai mencionar É João Batista E diz assim No quinto dia Da criação A transmigração Para a Babilônia Representa Amanhã Quando o povo Foi estabelecido Num cativeiro Benigno Num ócio Passageiro E esta idade Prolonga-se Até a chegada De nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja A quinta Idade Esta é a quinta idade Isto é O declínio Da juventude Para a velhice Ele traduz Aqui velhice Mas no latim É senectudo Senectudo Daí vem a senectude A velhice Senex No latim Significa Velho Ancião Só que Para a palavra Velhice No latim Tem duas palavras Tem senectudo Que aqui Agostinho Entende como A idade Da maturidade E tem a senectus Que é propriamente A ancianidade A velhice No sentido Estrito Da palavra Então Desde a transmigração Da Babilônia Até a vinda De Cristo Tem essa idade Da maturidade Que não é A velhice A senectus Mas também Não é juventude É a idade Do adulto A qual os gregos Dão o nome De presbíten Daí vem presbítero Presbítero É o mais velho Ou seja O mais experiente Nós poderíamos traduzir Presbítero Ou seja O mais O mais experiente O mais velho Mas Pois o velho Entre eles Não é chamado Presbítero Ou seja O mais experiente O mais velho Mas Geron Daí vem Gerontologia Ou seja Gerontos É velho Ancião Já o O velho Realmente Na idade Da velhice Pois o velho Entre os gregos Chamado Presbítes Não é chamado Presbítes Mas Geron Geron É o velho Realmente Ancião O velho De idade Velha O presbítem Pode significar Simplesmente Alguém maduro Alguém que tenha Experiência Alguém experimentado E nesse período Aqui Portanto Da história Da salvação Começa Com a transmigração Na Babilônia Então o povo Tinha se afastado De Deus Por causa Do pecado Dos reis Aqueles reis Perversos Filhos De Davi Mas que se afastaram Do caminho De Deus Caíram No pecado Da idolatria Esse povo Se afastou E Deus Os entregou Ao exílio Da Babilônia Mas vejam Tudo que Deus Permite Permite Para o nosso bem O período Da Babilônia Foi importante Para o povo De Israel Praticamente Todos os textos Sagrados Que nós temos A Bíblia O Antigo Testamento Toda consciência Da história Da salvação Veio Quando o povo De Israel Foi para o exílio Na Babilônia Praticamente Todos os textos Dos profetas Até mesmo O livro Do Pentateuco Ou seja O livro Do Êxodo O livro Do Gênesis O livro Dos números Levítico Deuteronômio Praticamente Todo o Antigo Testamento Começa a ser escrito Nesse período Então o povo Ao ser expulso Da sua terra Ele se dá conta De quem ele é Ele se dá conta De todas as maravilhas Que Deus Tinha feito Na sua vida O povo se lembra De Deus No exílio Ele fala Nossa nós temos Uma história Deus agiu Na nossa vida Nós preferimos Seguir os deuses Falsos E por isso Estamos agora Aqui Exilados Longe de Deus Tantos salmos Que falam Do exílio Na Babilônia Desse período Por exemplo Tem aquele salmo Belíssimo Que diz Junto aos rios Da Babilônia Nós nos sentávamos Chorando Com saudades De Sião Os nossos Opressores Nos diziam Cantai para nós Cânticos De Sião E nós dizíamos Mas como podemos Cantar os cantos Do Senhor Numa terra Estrangeira Se eu de ti Me esquecer Que se seque A minha mão direita Que se prenda A minha língua Ao paladar Se algum dia Eu me esquecer De ti Jerusalém Então tantos salmos Belíssimos Que nós rezamos Ainda hoje São desse período Do exílio Da Babilônia O povo Ele começa a se lembrar De Jerusalém Ele começa a se lembrar De Deus Da sua própria história Ou seja É uma época De maturidade O povo Já não é um adolescente Com toda Digamos assim Os problemas Da adolescência Já não é a juventude Que ele pensa Que pode tudo Os jovens Nós pensamos Já não sou mais jovem Mas quando eu era jovem Nós pensávamos Que nós éramos os reis E podemos fazer tudo Assim como os reis De Israel Que eles pensavam A gente pode fazer tudo O rei é aquele Que pode fazer tudo E o jovem também Se sente um pouquinho Assim Tudo me é permitido Eu posso tudo Quem encontra mim É um pouco como um rei Ele se acha O jovem Ele se acha um pouquinho Um rei Da criação Que pode tudo Tem esse esplendor Essa vitalidade Etc Mas De repente O exílio da Babilônia Fez com que o povo Recapacitasse Ou seja Nós temos um salvador Nós temos um criador Temos um senhor Que nos fez Que nos reuniu Nós somos o seu povo E agora nós estamos longe dele Por nossa própria culpa Porque nós preferimos seguir Pois as nossas próprias forças Os nossos próprios critérios E nos afastamos de Deus E agora o povo recapacita E se dá conta Que ele tem um criador Que ele tem um senhor Que a sua razão de ser Só está em Deus Vejam É necessário Muitas vezes Passar Por uma etapa de crise Muito forte Como essa Para chegar A maturidade Espiritual Interessante Romano Guardini Ele tem Diversos livros Sobre a formação Da juventude Recomendo Para vocês Um livro Bastante curto Onde Romano Guardini Esse grande Sacerdote Teólogo Filósofo Pedagogo Escritor Ele tem um livro Que se chama As Idades da Vida Me parece que está traduzido Acho que no português Se não me equivoco Está traduzido Como As Idades Da Vida Deixa eu só Conferir aqui Sim, exatamente Traduziram no português Como As Idades Da Vida De Romano Guardini Esse livro Publicado em diversas editoras Também aqui no Brasil É muito interessante Porque É um livro De pedagogia De educação De formação Humana E cristã E ele vai falando Dessas idades Da vida E como Cada mudança De idade Está É baseada Numa crise Então A pessoa Ela passa Da infância A meninice Passa por uma Pequena crise Que a faz Amadurecer Depois Da meninice Da poerícia A adolescência Também passa Por uma crise Que a faz Amadurecer E esses momentos De crise São importantes Na nossa vida Então Saber assimilar Na nossa vida Momentos de dificuldade De crise Nos faz Crescer E nos faz Amadurecer Na nossa Personalidade Humana Nos faz Amadurecer Também Na nossa vida Cristã Na nossa Vida De fé Então Vejam Todo o grande Patrimônio Do antigo Testamento A consciência Que Israel Tem de si Foi Surgiu No tempo Do exílio Na Babilônia Ele se dá conta Ele entra em contato O povo Na Babilônia Com os caldeus Com a cultura Dos babilônicos E vê que É uma cultura Muito grande Eles tinham As matemáticas Tinha a própria Mitologia E o povo de Israel Se vê naquela Pobreza Escravo Ali Na Babilônia Mas Ele é colocado Numa escravidão Como diz aqui Agostinho Uma escravidão Muito suave Inclusive Alguns reis De Israel Frequentavam A corte Da Babilônia Tinha Tinha entrada Tinha acesso Ao Rei Da Babilônia Portanto O povo de Israel Ali Foi colocado Num exílio Benigno Mas Estava longe De Deus E ele Olhando Os ídolos Olhando A cultura Daquele povo A mitologia Ele se dá conta Do que Deus Fez na sua vida Tirando-o Do Egito Então Esse período De crise Foi importante Para o povo De Israel Porque aumentou O desejo De voltar Para a terra Prometida Voltar Para a fidelidade Ao seu Criador Então Quando nós Superamos Um momento De crise Na nossa vida Também A superação A superação Se dá Quando nós Renovamos Esse desejo De voltar Ao nosso Criador Superamos Justamente Essa Essa crise Quando nós Amadurecemos Na nossa consciência De quem nós somos Nós somos Criaturas Nós somos Povo escolhido Nós temos Uma história De salvação E assim Isso que nós Aplicamos A toda A escritura Vemos na escritura Podemos aplicar A cada um De nós Pessoalmente A nossa história Humana A nossa biografia Por exemplo Agora É uma história De salvação É uma história Sagrada Porque Nós fomos Criados Nós fomos Santificados Agora Nós formamos Parte De um novo Israel Um povo Santo Na igreja Então Esse período Do exílio Pois faz Com que o povo Se recapacite Na sua própria Consciência De si Ele toma Consciência De si E coloca Por escrito A sua própria História A passagem De Deus Na nossa vida No antigo Testamento Etc Então a maioria Dos livros Bíblicos Que nós temos Hoje à disposição Do antigo Testamento Foram inscritos Nesse período Do exílio Da Babilônia Do pós-exílio Na Babilônia Então portanto É uma idade Da maturidade Uma idade Adulta Onde o povo De Israel Se dá conta De quem ele é Da sua dignidade Da sua grandeza E da sua história De fato De fato Continua Agostinho Dizendo Esta idade No povo Dos judeus Ficou encurvada E quebrantada Com relação A robustez Do reino Então O reino Da juventude Era uma idade Robusta Os reis ali Governavam O povo de Israel Estavam unidos Etc Mas agora Depois do exílio Da juventude Parece que o povo Se encurva Diante do exílio Mas Esse 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 definhar Do povo Provoca também Uma maturidade Espiritual Muito maior Assim como O homem Torna-se adulto Deixando de ser jovem E com razão É comparada Aquele Quinto dia Em que nas águas Foram criados Os animais E as aves Do céu Depois que os judeus Passaram a viver Entre os pagãos Como num mar Então aqui Relembrando O mar É símbolo Do pecado Símbolo Da agitação Das paixões E portanto Símbolo Dos pagãos Já tínhamos Escutado isso Também Lá no comentário No livro Das confissões No livro 13 E das confissões Como o mar Símbolo Dos pagãos E esses peixes Que se movimentavam Na água Do mar Foi símbolo Desses justos Desses milagres Desses sacramentos Que deslizam Entre os pagãos E com razão É comparada Isso daqui Ao quinto dia Em que Nas águas Foram criados Os animais E as aves Do céu Depois que os judeus Passaram a viver Entre os pagãos Como num mar E a ter Como as aves Uma morada Instável Porque eles já Não estavam Estabelecidos Fixos Na sua terra Mas estavam No cativeiro Mas havia ali Certamente Grandes cetáceos Ou seja Aqueles grandes homens Que conseguiram Mais dominar As ondas do mar Que estar sujeitos Aquele cativeiro Então o período Também da transmigração Na Babilônia É um período Das grandes profecias Profecia de Ezequiel Profecia De Isaías Sobretudo O último período De Isaías Que é o período Da consolação Da restauração De Israel As profecias De Jeremias Por exemplo Desse período Da transmigração Da Babilônia Então Tanto Tantas promessas De consolação De restauração São feitas Nesse período Então por isso Agostinho Fala desses Grandes cetáceos Como Ezequiel Como Isaías Como Jeremias Os grandes profetas Que anunciaram Que anunciaram A volta de Israel A sua pátria Ao seu reino E continua Agostinho Dizendo Não se contaminaram Com o culto Aos deuses Por temor nenhum Observe-se Além disso Que Deus abençoou Aqueles animais Dizendo Crescei De não De não De não Reconhecer O Senhor Jesus Cristo Então o povo De Israel Embora estivesse No exílio Esse pequeno Resto Ficou Fiel A Deus Nosso Senhor Apesar Dos pagãos Apesar Do exílio E o povo E o povo Volta Depois Sob Nemias E Esdras O sacerdote Restaura O culto Eles começam Reconstruir O templo De Israel Quando eles Voltam Então é um período Também de restauração De promessa De consolação Do povo De Israel Mas Esse período Também Depois da volta Do exílio Da Babilônia Começa Escurecer-se O povo Outra vez Já estabelecido De novo Na sua terra Começa Cair em muitos Pecados A gente vê Esse último período São períodos De conquistas Gregas Em Israel Os gregos Invadem Israel O povo de Israel Começa A adquirir Costumes Gregos Também A idolatria O politeísmo Depois Vem um período Romano De escravidão O povo cai Na escravidão Romana Tanto é assim Que depois Eles não conseguem Reconhecer A vinda De Jesus O povo Estava tão cego Pensando Num Messias Político Num Messias Revolucionário Que o povo Ficou cego Não conseguiu ver Que esse Messias Que esse novo Rei Davi Pois é um reino Espiritual Um reino de verdade E de graça Que vai depois Iniciar O sexto dia Que é o último Que é a plenitude Dos tempos Que é sempre O final Dos tempos Depois De Cristo Jesus Então Nesse quinto Dia Entardece E já Anuncia O sexto dia Que é a plenitude Dos tempos E portanto O final Dos tempos Aqui Que é o tempo Onde nós vivemos Hoje Que é depois Da vinda De Cristo Até o último Dia Antes do juízo Final Da parousia E do juízo Final Então Nessa formação Nós vimos Esses dois temas A criação Do quarto dia Então A juventude Portanto O período Glorioso Dos reis De Israel E depois O quinto dia O período Do exílio Um período Também De maturidade Espiritual De crescimento Quando o povo Se dá conta Da sua história Quando o povo Ele tem Essa autoconsciência Da passagem De Deus Pela sua vida E portanto O povo amadurece Essa senectudo Essa maturidade Essa idade Adulta Diga 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 Obrigado.